Como vou me virar? Pra que vou precisar de ter tanta mulher? Eu devia ficar junto de quem me quer Em vez de me mandar em busca de prazer A coisa tá feia, não dá pra brincar Eu quero ir embora porque o bicho vai pegar A coisa tá preta, não dá pra falar Eu vou dar o fora porque o bicho vai pegar O bicho vai pegar, o bicho vai pegar Eu quero é me mandar que o bicho vai pegar Todas sabem agora que já são demais E quem sabe na hora que vão se encontrar Vou ter que dar o fora pra não apanhar Pra que vou precisar de ter tanta mulher? Eu devia ficar junto de quem me quer Em vez de me mandar em busca de prazer A coisa tá feia, não dá pra brincar Eu quero ir embora porque o bicho vai pegar A coisa tá preta, não dá pra falar Eu vou dar o fora porque o bicho vai pegar O bicho vai pegar, o bicho vai pegar Eu quero é me mandar que o bicho vai pegar A coisa tá feia, não dá pra brincar Eu vou dar o fora porque o bicho vai pegar Eu vou dar o fora porque o bicho vai pegar O bicho vai pegar, o bicho vai pegar Eu quero é me mandar que o bicho vai pegar O bicho vai pegar Como vou me virar, não sei mais o que fazer Gosto de namorar, sou doidão por mulher Quem mandou eu entrar nessa onda danada? O bicho vai pegar o bicho vai pegar O bicho vai pegar Pra que o bicho vai pegar Como vou levar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto